Quem pode ser pego no novo pente fino do INSS? Como eu faço para saber se eu estou na lista e se caso eu seja notificado, o que eu devo fazer? Se você tem essa e outras dúvidas e está com medo de perder o seu benefício, fique atento para saber como se prevenir e como proceder no caso do novo pente fino de 2024 do INSS. Mas é muito importante que você se inscreva no canal para que você não perca nenhuma novidade e fique sempre atento às novas informações que vão garantir o seu direito. Aproveita e se inscreve no canal, assim você vai sempre ser notificado de quando tiverem novos vídeos. Eu me chamo Jaqueline Machado Martinelli, sou advogada e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Você também pode me seguir lá no Instagram, Jaqueline Machado ADV. O ministro da Previdência Social, Carlos Luque, anunciou agora, em julho de 2024, que fará um novo pente fino no INSS. Apesar de existir lei prevendo esse pente fino, desde 2019 isso não acontecia. E a indicação é que vai começar em agosto a partir dos benefícios temporários, como por exemplo, o benefício de incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença. Entre eles estão o auxílio doença, o auxílio acidente, auxílio maternidade, pensão por morte e o auxílio reclusão. Importante, se você recebe algum desses benefícios, é importante que você deixe o seu cadastro atualizado no meu INSS e fique atento se receber alguma correspondência do INSS. Lembre-se também de ter em mãos os seus documentos médicos, documentos que foram usados no pedido do benefício ou posteriores que tenham relação com o seu benefício. Para assim, caso você seja um dos que vão estar no pente fino, você tenha como se defender com a documentação. É provável que o BPC, que é aquele benefício de prestação continuada para maiores de 65 anos e pessoas com deficiência, a princípio não seja alvo desse pente fino. Porém, pode ser que mais pra frente, esse benefício entre também na mira do pente fino. Portanto, fique ligado aqui no canal, porque assim que forem saindo novas informações ou novos benefícios que vão entrar no pente fino, eu vou fazer um vídeo explicando pra você. O pente fino é previsto em lei e ele é uma forma de fiscalização. De tempos em tempos, o governo, através de órgãos do INSS, vão fazer uma fiscalização se todos aqueles benefícios deferidos foram deferidos de forma correta ou se eles ainda mantém as mesmas características da época do deferimento. Isso ocorre, claro, em casos de benefícios que precisam de uma manutenção, como por exemplo, a aposentadoria por invalidez, o auxílio em capacidade temporária. Nesses casos, a pessoa precisa manter a incapacidade para o trabalho e, nesses casos, pode ser verificado pelo pente fino que aquela pessoa não tem mais aquelas características que deferiram o benefício. E aí sim, o benefício poderá ser cortado, mas nunca antes de ser intimado o beneficiário para que ele tenha direito de responder e comprovar que continua sim com aquela mesma condição que deferiu o benefício. Como funciona o pente fino? O pente fino existe na lei e, desde 2019, existem duas formas de pente fino. Uma é que revisa processos com indícios de irregularidade. Por exemplo, imagine como a pessoa usou documentos falsificados para conseguir um benefício. De tempos em tempos, aqueles benefícios ali suspeitos, o INSS pode verificar a validade daquela documentação e, caso seja constatado que ela era falsa, cancelar aquele benefício deferido. E o outro é através de verificação de benefícios de incapacidade. São aqueles que eu falei agora mesmo no vídeo, que pode ser aposentadoria por invalidez, auxílio incapacidade temporária, auxílio incapacidade permanente. Nesses casos, a pessoa precisa passar por uma perícia médica, precisa algumas vezes de regularidade, de tempos em tempos, fazer uma nova perícia médica. E esse caso, se for constatado que a pessoa não está fazendo a perícia ou que ela se recuperou daquela doença, daquela incapacidade, esse benefício pode sim ser cortado. Porém, esse processo é iniciado administrativamente pelo INSS, mas o beneficiário, quem recebe aquele benefício, tem que ser notificado. O INSS não pode cortar o benefício sem dar ciência e oportunidade para aquela pessoa possa se defender e comprovar que, de fato, tem direito ao benefício e, por algum acaso, ela cair no pente fino. Em regra, alguns tipos de benefício não sofrem essa fiscalização. Por exemplo, ter mais de 60 anos e receber algum benefício de incapacidade. Nesse caso, o pente fino não atinge essas pessoas. Assim como pessoas com mais de 55 anos que já recebam benefício por incapacidade há mais de 15 anos. Esses também não serão alvo do pente fino. Benefícios há mais de 10 anos deferidos também não vão entrar no pente fino, além de pessoas portadoras de HIV. E se eu cair no pente fino e receber uma notificação, o que eu faço? Eu aconselho que você procure um advogado para que você possa fazer a sua defesa, que você tem todo o direito de fazer a sua defesa, mas que faça essa defesa com maior orientação e com melhores documentações, para que você não corra o risco de perder o seu benefício. Porém, se você quer fazer por conta própria, por sua conta em risco, é importante que você preste atenção ao prazo estabelecido, que é de 30 dias de resposta para o trabalhador urbano e 60 dias para o trabalhador rural, se for um caso de benefício rural. Essa notificação que você está passando pelo pente fino pode ser através do telefone, do correio, do próprio canal do meu INSS. Quando você acessa, vai ter uma mensagenzinha lá no meio do site ou até mesmo por edital. Se os seus cadastros estão desatualizados, pode ser possível que você seja intimado por edital. E nesses casos é muito prejudicial, porque a pessoa não vai conseguir ter ciência da sua notificação e não vai conseguir se depender. Portanto, como já sabemos que vai ter o pente fino, se você recebe algum desses benefícios temporários e pode ser alvo do pente fino, já verifique junto ao meu INSS, junto ao sistema com sua senha GOV, se todos os seus telefones, e-mails, os seus contatos lá estão corretos. Porque se você estiver passando pelo pente fino, você vai ser notificado e vai ter oportunidade de se depender. Após, se você for notificado e não responder, ou se você for notificado e os documentos que você anexou não foram suficientes, o seu benefício será suspenso. E após esse benefício suspenso, se você não fizer nada, ele pode ser cancelado. Se após o benefício suspenso você ainda fizer um recurso, é possível que você consiga reverter essa suspensão. Mas, novamente, eu te alerto. Se você receber qualquer notificação do INSS, não deixe de procurar um advogado e fazer a sua defesa com mais conhecimento e com os documentos corretos. E como eu faço para evitar? Primeira coisa, mantenha os seus cadastros atualizados. Como eu já falei, acesse o sistema, atualize o telefone, e-mail, endereço, deixe tudo correto, para que você consiga receber alguma notificação, se necessário. Você precisa fazer perícia de tempos em tempos. Não deixe de agendar e comparecer a perícia. Porque se você ficar perdendo as perícias, muito provavelmente o seu benefício vai cair no pente fino. O pente fino, ele tem até uma importância para a sociedade, para o INSS. Por quê? Ele visa corrigir e regularizar aqueles pagamentos que foram feitos de forma errada, que aquelas pessoas não têm mais direito. E assim, poder ter dinheiro e verba para que possa ser pago a pessoas que realmente necessitem dos benefícios. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque esse vídeo foi útil para você. Então, retribua, ajude o canal. E como você faz para ajudar? Você pode deixar o seu like, compartilhar essa informação com pessoas que você sabe que vão ser beneficiadas com essa informação, curtir e ativar o sininho para que você não perca nenhuma novidade. Se você tomou alguma dessas atitudes, muito obrigada pela sua participação e até o próximo vídeo com novas informações sobre os seus direitos.